As inscrições, bom, de hoje até o dia 30 de abril, deverão ser feitas pelo site da Goinfra. Quem pode fazer? Pessoas maiores de 18 anos estão aptas a fazerem a inscrição para participar do sorteio que acontecerá no dia 22 de maio aqui na Goinfra. São sete áreas, sete pontos diferentes, onde a gente tem 166 barracas disponíveis mas, como a procura é grande, a gente tem a necessidade de fazer o sorteio. O que pode ser vendido? Podem ser comercializados diversos produtos, roupa, alimentos, entretanto é proibida a venda de bebida alcoólica. Aguardamos vocês com as inscrições. Elas deverão ser feitas pelo site, mas quem tiver dificuldade pode procurar a gente. E aí E aí